Aqui no programa A galera participa Roberto, nesta quarta-feira se comemora o dia dos namorados E você, já comprou algo para celebrar esse dia com a sua namorada, com o seu namorado? Para o seu amado ou amada? O resumo do dia veio às ruas da capital saber qual a intenção de cada um para esta quarta-feira Você já comprou, por exemplo, para o seu namorado? A gente está procurando O que você está pensando? Muitas coisas Por exemplo? Eu queria alguma coisa de time, do time dele, mas agora não encontrei nada Ou uma cesta, sim Mas está muito difícil, muito difícil Você quer fazer acontecer nesse dia? Eu quero fazer acontecer, a surpresa Lindo, lindo Já pensou o que você vai dar para ela amanhã? Já sim Já comprou? Já comprou? Já comprou? Mas vai comprar Vou comprar E se chegar sem o presente em casa, como é que fica? Ah, eu sempre apanho, né? Ah, meu namorado? O presente sou eu, né? Para começar, né? Mas, assim, não tem nada especial São quase 30 anos, eu acho que o maior presente a gente está junto até hoje É ter o namorado, então? Com certeza Ele não vai ganhar nada, é só você? Com certeza Que coisa melhor Pode revelar o que você vai fazer para ele nesse dia? Olha, ainda não sei, ainda estou decidindo Por isso que eu estou passeando hoje aqui para ver o que eu faço de especial Vela, chocolate, flor Olha, eu acho que o que ele espera Eu ainda não consigo resolver para ele É mesmo? Não mais, não mais, pelo menos o companheirismo, a sinceridade, o amor Um perfume Um perfume? É, da Boticário E se ela estiver assistindo essa reportagem, como é que é? Ah, ela vai se apaixonar ainda mais Apaixonada ainda mais? Vai Quer mandar algum recado para a sua namorada? Continua amando ela Eu quero, ele continua te amando, viu, cara? Te amo muito, demais Mas vai comprar? Lógico, vou comprar Pode revelar aqui no resumo do dia o que você vai dar para a sua namorada amanhã? Nem sei ainda, surpresa Na hora que me dá na cabeça, eu compro Quer mandar uma mensagem para ele? Te amo, Eduardo Me espere Me espere lá em casa hoje A mulher tem que dar o presente para a namorada, né? E vai dar presente para ela? Vou dar presente para ela, ela merece Quer revelar aqui no resumo do dia o que você vai dar para a amada? Não vou pensar ainda, vou ver o que ela quer, né? Mas o dela está guardado, está beleza Está beleza Tem que dar, né? Quer mandar uma mensagem para a sua eterna namorada? Vou mandar uma mensagem para ela Muito feliz, muita saúde para ela e muito amor comigo Já comprou presente para a namorada? Por enquanto, só para uma Só para uma? Só para uma Quantas você tem? Ah, está em uma média entre 3 a 6, assim É mesmo? Depende do que eu... Ah, pá, negócio Está difícil, está complicado E com gasto, muito gasto Já escolhi presente de duas, falta só mais quatro Então, quais são os presentes que você escolheu? Uma papete, para uma E outra eu vou dar um top do time dela, corintiana Qual delas? Qual delas eu pergunto, porque aí você comprou Ah, tem bastante Comprei, já A principal, a principal compra o quê? Ela é em casa Muitas novidades Eu comprei, na realidade, um jogo de panela para ela Jogo de panela? Rapaz, ela não vai te bater, não? Não, não Para cozinhar, é gostoso Não, não tenho namorado mesmo, não comprei nada Só estou a passeio com ela E você, o que você comprou para o seu namorado? Um copo Um copo para o quê? Um copo, para ele tomar cachaça, amor Ah, é? Pode ser Isso Quer mandar um recado para o seu namorado? Ah, eu quero dizer a ele que eu amo ele Eu já sou um presente na vida dele, né? Automaticamente Quer dar alguma mensagem para ele? Algum recado para ele através do resumo do dia? Com certeza, uma oportunidade ímpar, né? Vamos lá Wilson Você é o amor da minha vida Você é o maior presente que uma mulher pode ter Você é meu e eu sou tua Te amo